E aí, Dinho? Tudo fluindo suave? Tudo suave. Começando o evento do Dia das Crianças agora, certo? Quem quiser seguir aí, ó, ventania, tamo junto, Dinho. Isso é louco. Fortaleceu a gente com linha aqui pra dar pra criançada, mano, ó. Tem linha, tamo montando a barraca aqui já. A fila já tá formando, nem começou nada, né, Bocão? Já tem gente aqui. Nem começou. Nem ligou o brinquedo inflável que vai ligar agora. Não chegou o robô, o pessoal sabe de nada, não, não, não. O pessoal já tá deixando de empinar pra ficar na fila já. O meu medo, na real, agora, mano, é chover. Porque aqui a semana toda tava chovendo, tá ligado? Aí, ó, já tem uma pipa no alto minha aí, ó. Já tem uma. Oi, tô gravando, quer mandar um salve? Tamo junto. Manda um salve aí, menor. É nóis, toca aqui. Caraca, como você é forte. Pode comer aí, pipa. Vamos, vamos. Só tô esperando o pessoal chegar pra nós começar, entendeu? E aí, menor? De boa? Tudo bem? E aí, suave? Tudo bem? Bora, bora. Será que a diversão tá rolando? Olha isso daí, todo mundo pulando muito alto. Quem que pula mais alto aí? Quem que pula mais alto? Eu quero ver você pulando bem alto, então, hein? Graças à ajuda da Ju, do irmão dela. O arroba tá aparecendo aqui na tela. Sigam lá e agradeçam, gente. Agradece aí, ó. Disponibilizar o brinquedo pras crianças pra ajudar aqui. Pessoal aqui da comunidade também, tudo dando apoio. Tamo só esperando o robô chegar agora e começar a distribuição de pipas. Mas a fila já tá aqui, já tá todo mundo esperando. E é isso, mano. O Ruivo também fortaleceu. Quem quiser seguir no Instagram, o arroba tá aparecendo aqui, hein, Ruivo? Você é louco? Olha a rainha que ele trouxe. Esquece, tudo pra criançada, mano. Só vamos, vamos começar a distribuição. Porque a chuva tá chegando, Bocão. Não vai chegar não, mas é fácil. É melhor evitar, né? Melhor a gente já distribuir. Enquanto o robô não chega mesmo. Não tem jeito. Vai dar tipo três peixinhos. Ah, mano. Uma linha e duas pipas? Uma linha, um peixinho e uma pipa. É isso mesmo. Pode ser. Será que seria já ir montando os kits, né? Olha o tanto de linha que a linha Resistente enviou pra nós, hein, gente. Já vai seguindo aí. Tô deixando o arroba na tela também. Evento beneficente, todo mundo fortalecendo, graças a Deus. E é isso. Vamos ver a alegria da criançada. Tá todo mundo pulando lá já. Esquece, né, Belinha? Gostei da capinha. Gostou da capinha? Gostei, gostei. E aí, o que você acha da criançada pulando ali? Tão pulando alto, hein? Não, não. Se alguém pular muito alto, ferrou. É, vai lá até o teto do canal e volta. O primeiro a pegar as pipas. Estourou, hein, menor? Valeu. Manda um salve aí, tamo junto. É nóis, é nóis. A chuva tá chegando e nós tá correndo aqui agora. Gente, não tem jeito. Vamos abrir as caixas já. E é isso. Eu? Você vai vir amanhã? Amanhã eu acho que sim. Vem todo dia. E aí, tá de boa? Eu? Quer mandar um salve? Manda um beijo pro pessoal. Terminal de carga. Terminal de carga, desquece. Linha, 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 linha. Linha. Pipa. E pipa. Duas pipacadas, uma linha. O sete seria mesmo, você tá mais pra frente, né? Aí, ó. Esquece, tá fluindo, tá fluindo. Achei que ia ser mó confusão e tá suave. Tá ligado, né, Rafa? E aí, Paty? Olha quem chegou. Tudo bem? A gente tá ali, ó. Tira a vela. Tá fluindo, tá fluindo. Opa, tudo bem? Ih, eu tô suspindo com a vela, você fica chato. Porque as molecas, tá tudo aqui, ó. Pode vir pra cá, pô. Brota pra cá, bota pra cá. Aqui, ó. Já arrumamos mais gente pra fortalecer nós. Esquece, viu? E aí, o que tem de bom aí? Os peixinhos, nós tivamos distribuindo ali já, na frente. Bora, pô. Junta nós. Pode entrar aí, entra aí, entra aí, pô. Fica à vontade. Todo mundo querendo fortalecer no dia das crianças, mano. Da hora, da hora, da hora. Aí, ó. Moleca tá tudo saindo com pipa. E é isso que é o maneiro, mano. Imagina. Minhas pipas tudo por aí. E aí? Tá me seguindo já? Pessoal já pode ir seguindo também, né? Não esquece. Tá aparecendo no seu canal, ó. Cadê? Oi? O que que foi? Já manda um salve aí. Não, não quero saber. Eu quero salve. Ah, vai ficar com vergonha. Não, pô. Não, rapaziada. Tamo junto. Esquece, ó. Elas perguntaram pra mim se menina podia pegar pipa. Eu tô de... Óbvio. Óbvio. E aí, Bocão. Tá tendo treta aí? Não. É a impressão minha ou tá começando a chover? Eu tô ficando com medo, mano. Muito medo. Oi? Ó, Rafinha. O que você tá fazendo aí? Já tá brincando? Faça assim. Eita. Quem pula mais alto aí? Quem que vai pular mais alto? Eita, 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 eita. Todo mundo pulando muito alto. Eita. Até a Belinha tá ajudando. Esquece, né, não? Nossa. Olha isso. Pô, tá andando até rabiola. Até rabiola, pessoal, tem? Ó. Isso aí é tudo pra espantar a mosca. Você tá ligado, né? Tudo pra espantar a mosca, mano. Não tem jeito. Quer mais pipa, Luizão? Tá sim? Quer mais pipa? Deixa eu ver como que tá ali. Nossa senhora. Tem muita pipa, Rafinha. Muita pipa. Esquece. Não tem jeito. Enquanto a distribuição rola ali, ó. Rolando a distribuição. O Fá tá como? Soltando pipa, Fá? Na chuva? Na chuva. Tem duas semanas que tá chovendo. Agora eu peguei uma de plástico e vou pro ar. E aí, tudo bem? De boa? De boa. E aí, tá topo. Você vem e tem, mano. Parabéns, né? É, uma pena que o tempo não colaborou muito. Eu quero uma pipa daquela rainha depois. Aquela da Rafa Pipeira. Esquece. Vou pensar no seu caso. Se você cortar alguém, eu te dou uma. Vai. Então eu não vou ganhar. Ah. E aí, tá de boa? Suave? Boa. Já pode espantar as moscas da sua casa, né? É pra assustar isso daí. Cuidado. Cuidado que tá chovendo, hein? Vai molhar tudo. Melhor ir guardar, né? Volta pra cá depois. Tá bom. Flechinha é a melhor coisa, né? Essa chuvinha agora, ó. Pelo menos eu vou passar. Pelo menos. Se conseguir pina pipa, aquele dia eu vim rapidinho e não conseguir também. É, mano. Não tem como. Só chuva em São Paulo. Todo dia. Hoje era pra chover desde de manhã, né? Só que a gente tem o sorte. Ih! Ó, você é criança agora, velho? Só um. Só um? Eu te dou meio. Eu vou te dar meio. Você é louco, velho? Nossa, me esquece, ó. Pegou pipa dela. Vai espantar as moscas da casa dele. Não vou nada. Que isso? Que delicado. Chegou a sua vez. A hora é tão esperada. Vai. Eu confio em você. Ó, ó, ó a criança, ó a criança. Aí o carretelzinho. Carretelzinho. Ih, ficou nervoso. Você atrapalhou, você atrapalhou. Dá pra não dar pra gente. Pode dar, pode dar. Vai. Essa criança merece. Essa criança merece. Vai. Tamo junto, pô. Eu? Dá pra tirar uma foto? Lógico. Ih, menor. Não é que a chuva chegou? Já vou até fechar aqui. Que a chuva veio à tona agora. Puta merda. E aí, Ju? Vai ter que desligar? Calma aí. Melhor, né? Puta merda. Olha a chuva, olha a chuva, olha a chuva. Todo mundo indo pra baixo da barraca. É, gente. Digamos que a gente se empolgou um pouco. Começou a chover. Tomou um banho de chuva, nem gravei nada porque estraga a câmera, né? Mas saca só o arco-íris. Que coisa mais linda, mano. O brinquedo a gente teve que desligar por conta da chuva. Mas é isso, pô. Não foi como a gente esperava, mas deu certo. Deu meio certo, mais ou menos. Meio certo. Na hora que eu fui gravar, vocês fizeram merda já. Na hora que eu fui gravar. Opa, quem pode me cortar? Opa! Você tá cortando a Belinha? Você não tem vergonha, não? Olha lá de tapipa. Eu falei que era pra você cortar uma, mas não era pra ser a Bela, pô. Ó, tá exagerando na brincadeira, você viu? Cortou a Belinha e a Rafinha ainda. Ah, então a Belinha bota no alto e a Rafinha empina? Já pode me chamar pro Rio de Janeiro. Coloquei no arco-íris. Ó, louco, assim... Vou pôr meu pipo. Oi? Vou pôr meu pipo. Vai pôr meu pipo? Eu quero ver, então. Bota no alto aí, bota no alto. Se perdeu, eu te dou outro, hein? Pode carregar agora, hein? Agora tá amarrado. Ó, Rafinha, no de bique, olha a concentração. Dá pra puxar, Rafinha. Dá pra puxar, Rafinha. Olha! Essa é a minha fiota, esquece. Essa já é minha. Minha fiota. Essa aqui é a mini Rafa Pipeira. Já foi, pio. Vai, Belinha. Não vai achar o brinquedo de novo, não, é? O brinquedo foi embora por causa da chuva, pô. Não tem mais brinquedo. Mas você não brincou, não? Ah, é o brinquedo. Então. Na próxima a gente faz um negócio num dia de sol, sem chuva. Que aí vai funcionar, gente. Aí eu aviso vocês. Que eu fiz um bagulho sem avisar. Que era mais pessoal no terminal mesmo. Que sempre me acolhe aqui, entendeu? Quando você veio... Olha o cachorro, pô. Você não se assusta, não? Não. Ah. Oi. Eu vou subir o meu. Vai subir o seu? Sobe aí, então, pô. Pode subir. Foto, Belinha. Foto? Vamos lá. Bom, gente. Digamos que já acabou realmente o evento, né? Mas a guerra tá rolando. A guerra tá rolando. Você é louco? O Fai inventou logo de botar um pipão gigante no meio do bagulho. Tem umas pipas lá do Rio de Janeiro, ó. Nossa senhora. Quarta-feira eu tô lá, hein? Tem que fazer estrago, hein? Pelo amor de Deus, representa. Já bota um chicote no bagulho. É, eu vou duplicar. Mas essa rabiola aqui é pura? É. Puta merda. Já vamos cortar a rabiola. Vou blindar. Brinda, brinda. É melhor, é melhor. Quer colocar uma gilete no final também? Sim. Vai gravar no YouTube? Já tá gravando. Manda um salve aí. Salve. É nóis, Menor. Pegou minhas pipas já? Aí sim, hein? Toca aqui. É nóis. Oi? Oi, chora. Por que chorar? Porque eu tenho rabiola. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Eu não posso te ensinar, mas eu vou te ligar. Agora você vai aprender, Menor. Certeza. Ó, ele conseguiu uma... Onde você conseguiu rabiola? Eu consegui com ele. A gente tava procurando rabiola. Eu consegui com ele. Aí, ó, as fitas aí, ó. Faz igual ele fez. Isso sim. Isso é uma rabiola digna, entendeu? Eu amei essa rabiola, pô. Pô, ficou perfeita. Ah, eu amei essa rabiola. Raiz, raiz, raiz. A Rafinha é preocupada. Ei, Rafinha. Vamos empinar, Rafinha. Vamos empinar? Aí, ó. Rafinha, ela vai empinar o da Rafa agora, hein? Ah, esquece, viu? Ó, a Belinha empinando também. Ah, a rabiola é aqui, ó. Qual que é a sua? Essa, ó. Essa aqui em cima? É, que só pode. Mas você tá com a pura ou com a chilena? Tá com a chilena lá na frente. A chilena tá lá na frente. Ah, tá. Não dá pra cortar essa amarela já, ó. A Belinha cortou logo os problemas, hein? Cortou? Ah, ela cortou o Luiz ali, né? Cortou o Luiz erguendo. Aí, ó. Ah, e essa dobrinha aí? Vai, Menor, corta alguém, Menor. Corta alguém, Menor, corta alguém. A estirante aqui, por favor. Oi. Vai fazer a estirante? E ele que tá ajudando com a estirante ali, ó. Já engata nele, já aproveita. Que ele tá bonzinho hoje. Aí. Ó o Menorzinho empinando. Ih, vai subir? A viola blindada. Não vai cortar o Menorzinho, hein? Foi. Subiu, 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 subiu. Volta, Luiz. Solta. Solta, tá aí. Volta, tá aí. Subiu. Subiu. Ih, tá um pipom. Ó a Rosinha querendo entrar já. Ó a Rosinha. Deixa subir, deixa subir. Uou. Não vai deixar subir o bagulho? Ó o bonitão. No meio do Jerecos, hein? Quem diria. Pra quem não segue aí, ó. Fala um de verdade em pipas, hein? Esquece. Eita, a amarelinha que eu falei. A amarelinha. Quando picotou a fitinha já. Ó a Rosinha tava na maldade na hora que você subiu. Fica esperto já. Que linda, mano. Olha isso, ó. Ó o Míssel. Ó o Míssel. Ó o Míssel. Nossa, o Míssel foi embora. Será que a Xepa tá feliz? Eu queria tá na Xepa agora. Eu juro pra você. Ó a briga, a briga. Ó a Xepa. Ó, ó. Pararam, pararam, pararam. Levou alguém, Fá? Ainda não. Agora foi. Uma peixinha lá. Peixinha no junto. Nossa, que estrago, mano. Ó o desespero do pessoal pela pipa. Ficou tarela toda já. Ah, Fá. Fizemos a alegria da Xepa. Pô, com certeza. Mas, Fó. Foi top. Foi top. Perdiou. Rafinha, você tá mais calma? Rafinha. Rafinha. Você está mais calma? Está ou não está? Ah, tá. É da Rafa? Mentira. Ixi, a Rafinha tá empinando a Rafa? Nossa senhora. Ih, faltou um pouco de rabiola nela, hein? Não acabou a rabiola, Rafinha? Ai, acabou? Putz. E quem se vê mesmo? Não sei. Até aqui. Até aqui? A Rafinha corta, não tem problema. Cortou. Cortou? Então, Rafinha. Vai, Rafinha. Mostra quem é que manda. Mostra pra quem que você veio. Ai, ela está na linha de todo mundo ali, mano. Vai, Rafinha. Corta tudo. Vai, Rafinha. Essa daí é poder, hein, Rafinha. Cuidado com a rosinha. Olha a rosinha. Vai, Rafinha. Eu não queria uma linha aqui. Corta. Aqui, ó. Vai que eu vou descarregar. Vai lá, corta a rosa. Essa é nylon. Essa é nylon. Vai aqui descarregada. Essa é nylon? Olha, ela manja. Ela manja. Ai, quase. Ai. Descarrega, Rafinha. Descarrega. Ui. Descarrega, Rafinha. Puxa, 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 puxa. Descarrega, descarrega. Vocês ganham muito a pegar fora do corte. Agora puxa. Puxa, puxa. Olha, olha, olha. Descarrega, Rafinha. Caraca, mano. É muito da hora, velho. É uma criança toda bem passinha. Olha a plateia atrás. Olha a plateia. Olha lá, descarrega. Uuuu. Solta bem, solta bem, Rafinha. Desenrolou. Oh, eu perdi a reação da Thaís agora. Vai ficar fora do senão. Puxa mais. Cuidado com a amarela. Cuidado com a amarela. Você que fez pra mim? Não, eu não. Você que fez pra mim. Foi, não. Foi o Rangel. Ele fez a raiva do rizão. O do Turinga é sua. Puxa aí, Thaís. Pega aí. Aqui, Thaís. Aqui, ó. Foi final de novo. Uh, foi final de novo. Tá aguardando mais que você? Caraca, aí, ó. Rafinha que ensinou, tá ligado? Ah, esquece, viu? A gente aprendeu só de olhar. Puxa, o meu braço tá noelho. Olha o amarelinho, ó. Não vê ninguém. Afunda. Bora, solta essa pipa. Descarregue. Não forra. Não forra. Deu ruim. Fica ali em casa. Ai, é o menor. Não. Até engasguei, mano. Nossa, quase que eu morri. Caraca! A dobrinha fez efeito. Não, na moral, você se enrolou nessa. Cortou mais um, menor. Aí sim. Você viu ele cortando dois? Ele cortou... Três. Três? Cortou três. Três. Quem diria, hein? Essa rainha tá durando, menor. Gostei. Não. É, Fá. Você viu o tamanho do molequinho? Você viu? Isso acontece comigo sempre. Isso acontece comigo sempre, é normal. Eu cortou mais que o Fá hoje. Eu cortei dois dois, ó. Nossa, olha. O problema é quando eu gravo. Se eu gravo alguém, a pessoa tá amarrada. Eu já percebi isso. Quando eu tô gravando, todo mundo corta. O Pipa da Belinha deu sorte pra Thaís, hein? Ela cortou dois com o Pipa da Belinha. Aí sim, velhinha. Aí, velhinha. Ah, o número é o dois, é o dois. Nossa, essa rainha aí. Até a Raphinha cortou. Acabei de ganhar de presente aí, do mundo ferrujo. Ah, o Ruimu. O Ruimu deu uma rainha de competição pra ele. Ah, só tem que dar pra elas também, né, mano? Aí não dá. É, tem que ter roxo. Aí é, depois que foi a pavola, tem que dar. Ó, ó, tô pagando, hein, mano? Pagando, pra você. Aí, pra mim, mano. Ah, pra você. Mulher, você é mulher? Eu sou ficha. Olha lá. Você é mulher? Eu sou ficha. Olha lá. Eita, ó, como que puxa. Vamos, puxa. Por isso que ela pediu três tubos de linha. Agora entendi. Mano, olha o que aconteceu aqui, mano. Ó, finalzinho de vídeo. Já estamos desarmando a barraca já. E é isso. É, é o finalzinho, hein? Demorou. Pode dar pra quem você quiser. Você escolhe. Dá pra quem você quiser, Belinha. É só a missão de hoje, tá? Pra finalizar o vídeo. Tanto faz. Tá bom. Pera aí, só vou avisar meu pai. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele like que ajuda bastante, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Bom? Até que deu bom, vai. Vamos lá, então. Vamos, racinha. Cadê as crianças, ó? Ó, esse molequinho aqui, ó. Já tomou relo. Já dá dois pra ele, ó. Dá um aí, ó. Olha o pipo aí, ó. É isso, gente. Vamos distribuir aqui. Beijo. Tchau. E aí, ó. Tchau. Tchau. Tchau.